Olá pessoal do Braincase, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo sobre o terceiro semestre da faculdade de animação. Eu vou falar as matérias que eu estou tendo e aí se der eu vou gravar alguma coisa e botar no meio desse vídeo. Mas tem matérias que não vai fazer sentido eu gravar. Vamos lá. Eu tenho o EAD, né? Isso inclusive eu não falei em nenhum dos outros vídeos. Além de todas aquelas matérias que tem no semestre, né? Durante todas as noites. Tem o EAD que você faz no computador e tal. Esse semestre eu estou tendo normalização de novo, que nem no primeiro semestre. Primeira aula, eu não sei o nome, mas eu acho que é produção audiovisual, tipo alguma coisa assim. Mas é onde a gente aprende um pouco sobre leis e sobre como fazer sua animação. Tá no seu nome você ter todos os direitos sobre essa animação. E como não te processarem, pra onde você tem que mandar quando você quer terminar sua bíblia. A bíblia da animação é onde tem tudo da animação que a gente está fazendo. E esse semestre a gente já está começando o nosso TCC, que é a nossa bíblia. E no próximo semestre a gente vai fazer o teaser dessa série. Nesse semestre a gente está produzindo um curta, né? Essa aula não tem, tipo, como eu gravar, porque é realmente o professor falando e eu anotando essas coisas. Então, tipo, não faria sentido eu botar uma inserção nessa aula aqui. Como eu disse, eu tenho sonorização, que é basicamente o que eu tive no primeiro semestre. Só que agora, tipo, bem focado. E agora a gente está aprendendo coisas sobre música mesmo. O que são as notas, como, tipo, definir o que é um la, um sol, um dó. Essas coisas assim de quando você aprende a tocar um instrumento. A gente está tendo isso agora, porque se a gente quer, por exemplo, um jingle para a nossa animação, aí a gente tem que chegar e saber pedir o que a gente quer. De terça-feira a gente está tendo direção de arte e roteiro. Sim, mais um semestre de roteiro. É muito importante que a gente esteja num terceiro semestre de roteiro, porque, além do nosso professor ser sensacional, é bom porque, às vezes, o que ficou ainda de dúvida dos outros dois semestres, a gente pode melhorar agora, nesse semestre. E esse roteiro que a gente vai produzir agora já está ligado com o nosso curta. Então, é bem importante ter o auxílio do professor. E aí, como eu disse, temos direção de arte, que é onde o professor ajuda a gente a escolher o nosso traço, escolher a história que a gente vai fazer, escolher se a gente vai produzir uma série, um curta, um longa, escolher como vai ficar o design da nossa bíblia e tudo isso. Na quarta-feira, a gente está tendo o PI, que é o nosso projeto integrador, e é onde a gente está aprendendo a fazer animação em 3D. No semestre passado, a gente teve 3D, mas era modelagem em 3D. Então, a gente estava aprendendo a mexer no Maya, no Zebrush, enfim. E agora a gente está aprendendo a animar no Maya. Na quinta-feira, a minha aula, acho que favorita, que eu estava esperando muito, é a aula de Stop Emotion. E a gente já decidiu o que a gente vai fazer, que é em grupo, mas também, e não tem nada a ver com a bíblia, mas a gente vai fazer um poeminha da Clarice Lispector, e vai ser um Stop Emotion 2D, mais ou menos como o que eu tinha postado de teste, mas não sei se vocês viram, mas tem um que o bonequinho fala, tipo, Oi, eu sou o Tony, eu vou para a escola, não sei o que. Mas isso foi um teste para fazer um flipbook, inclusive, eu posso mostrar um dia para vocês como ficou. Eu vou mostrar agora. Olha, ficou assim, é tipo, não sei se eu vou conseguir, mas aí é tipo assim, ó. Ah! É muito difícil mostrar assim, porque fica ao contrário, mas acho que deu para vocês pegarem a ideia. Enfim, se vocês quiserem ver essa animação inteira, está no canal e em alguns vídeos atrás. E na sexta-feira, a gente está tendo mais aulas de 3D, só que agora é para aprender Higgin. Ou seja, a me ser, a fazer, o meu professor fala que não é um esqueleto, né? Não é mesmo, são os joints lá, enfim, é o que faz o boneco mexer. E eu estou gostando mais do que modelagem até, eu não sei. O meu professor falou que, tipo, muita gente não gosta de Higgin, eu não sei se é porque vai ficar mais difícil, provavelmente, e aí provavelmente eu vou começar a não gostar de novo. Mas, enfim, é isso. Eu acho que, por enquanto, eu não vou trazer as inserções, mas, talvez eu coloque, tipo, extra, faculdade de animação, e aula de, sei lá, stop motion, que é uma coisa legal de mostrar e tal, making of e tal. Mas, por enquanto, é isso. Desculpa se esse semestre eu não fiz como os outros semestres, eu sei que vocês gostam, porque aí eu mostro como é na aula, não sei o que, mas é como eu disse, esse semestre, por ser mais, não sei, vou chamar de intimista, mas, porque, a gente está trabalhando em grupo agora, muito, assim, é muito teórico, não tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Um beijo, e até a próxima. Tchau.